Olá, estamos começando mais uma edição do programa Jailory Smile e nós estamos aqui com o dentista Gustavo Caetano, que é especialista em reabilitação do sorriso. Acho que o nosso primeiro tema poderia ser uma curiosidade mundial, eu acho que é sobre os sorrisos dos astros do cinema e a primeira pessoa que eu pensei, a primeira celebridade foi a Farrah Fawcett, que foi um ícone dos anos 70, uma das primeiras mulheres, símbolo de sex symbol, que era uma pantera, enfim, modelo, fez muitas fotos, muitos editoriais e o que chamava muita atenção nela era justamente o sorriso. E eu queria que tu me falasse um pouquinho então sobre o sorriso dela, o que fazia dele tão encantador. Certo, Fernanda, o que acontece? Desde aquela época até hoje em dia, a questão estética, ela segue alguns preceitos básicos. Se a gente for avaliar o sorriso dela, a gente vai perceber que quase tudo que a gente busca numa reabilitação estética, que a gente vai buscar num sorriso, a gente encontra no sorriso dela. A gente vai avaliar os dois centrais, eles têm uma proporção bacana com relação do comprimento, a largura, eles não são tão largos que eles ficam quadrados, eles são dentes alongados, eles são dentes que o lábio emoldura perfeitamente o sorriso dela. O lábio superior, ele marca exatamente a parte de cima dos dentes, quase sem mostrar nada de gengiva. O lábio inferior, emoldura, ali é um detalhezinho que talvez pudesse melhorar, mas passa praticamente despercebido. Porque o lábio inferior, ele dá uma emoldurada legal nas incisais nos dentes, dessa parte de baixo e principalmente eles têm volume. Quando ela sorri, os dentes ocupam toda a boca e o que acontece? A luz pega, reflete e as pessoas enxergam aquele sorriso iluminado. Então ela já tinha naturalmente um sorriso que preenche quase todos os conceitos de estética. Sim. E uma coisa que chamava muito a atenção também é que eles eram muito brancos, muito claros. Naquela época devia ser uma coisa natural do dente dela, mas hoje a gente tem outras alternativas para chegar àquele tom, né? Como a gente poderia fazer isso? É, aí a gente tem algumas alternativas. Primeiro, no caso dela, que já está um sorriso muito bacana, que a gente não precisaria mudar alguns detalhes, seria um clareamento ao dente, não é tão claro. Vamos fazer um clareamento. O clareamento tem o detalhe de cada dente responder de uma maneira. Sim. A gente pode usar um pouquinho mais, por um pouquinho mais de tempo, o gel e o dente vai clarear. Tem dentes que clareiam mais e dentes que clareiam menos. Mas a gente sempre vai ter um resultado, certo? Em caso a gente precise melhorar algumas coisas, como forma, posicionamento, alinhamento, que a gente precise harmonizar o sorriso, bom, aí a gente pode trabalhar com as lâminas cerâmicas, lentes de contato. Aí se a gente trabalhar minimamente, com desgaste minimamente, o mínimo necessário, e a lâmina for bem fininha, a gente consegue clarear um pouco. Agora, se o paciente quer aqueles dentes brancos, que, ah, eu vim em Hollywood, eu quero dente branco. Bom, aí a gente precisa ter uma espessura de lâmina. Sim. Se no projeto que eu vou construir, eu preciso dar muito volume, ou tipo, muito volume, eu digo, se eu der 0,7 milímetros de volume, que é quase nada, porém, por uma espessura de lâmina já é bastante coisa, eu escolho a cor que o paciente quiser. A maioria dos meus pacientes buscam dentes brancos. Bem branquinhos. Bem brancos. Eu tenho até dificuldade, nos meus casos clínicos, em mostrar uns dentes que não sejam tão brancos, porque, ah, eu quero fazer meus dentes, então eu quero um sorriso branco. Um que o outro diz, não, eu quero um pouquinho, o pessoal, às vezes, o pessoal de mais idade, não quer mostrar que fez os dentes. Aí a gente trabalha com uma cor um pouco mais, não tão claro, não tão branco, com mais translucidez. A parte de cima do dente um pouco mais amareladinho. E aí vem descendo, vem clareando com translucidez, mas isso varia muito. Então a questão de coloração depende de como o paciente está buscando. E a gente consegue avaliar isso antes. Mas o importante é que é possível fazer, né? Ah, sem dúvida mesmo. Isso que importa. Não, hoje em dia... Bem mais fácil do que nos anos 70, né? Ah, é, não. A odontologia evoluiu muito. É, com certeza. É incrível o que a gente consegue fazer. Não, eu fico impressionada. Eu vendo as fotos, depois vocês entrem no Instagram do Dr. Gustavo, que é arroba Dr. Gustavo Caetano, arroba Dr. Gustavo Caetano, e pra ver os antes e depois, que são muito legais. Não, é fantástico e o que é muito bacana também é que tu consegue visualizar antes de começar. Sim. A gente desenha no computador, faz um projeto e depois testa em boca e a pessoa vê como é que fica. Sim. Então, pô, não tem risco de tu começar um trabalho, desgastar um dente e a pessoa não gostar. É. Sabe? Isso faz toda a diferença. Não tem desculpa, então. Não. Não tem não querer. E não tem como errar também. É muito, muito, muito tranquilo hoje em dia. Bom, o nosso segundo, que eu trouxe nosso segundo caso, é o Tom Cruise, que também foi um dos primeiros galãs, febre de Hollywood, de referência de homem, de beleza. Mas tem um aspecto muito curioso a respeito do Tom Cruise, que era justamente a arcada dentária, porque quando ele era muito jovem, quando ele começou a fazer os papéis no cinema, ele tinha os dentes muito disparelhos, muito tortos e teve que fazer um tratamento intenso. e mesmo assim ainda tem gente que pega no pé dele porque não tá 100%. O que a gente pode falar a respeito dessa situação? Bom, do Tom Cruise, a gente tem alguns detalhes. Primeiro, lá no início, quando ele começou a carreira, a gente olhou a foto, olhou umas fotos dele e realmente ele tem um dente mais escuro, ele tem uma série de defeitos que ele corrigiu, certo? Mas ele corrigiu em partes, ele poderia ter melhorado algumas coisas, porém seria um tratamento um pouco maior. O que chama mais atenção no caso dele? O desvio de linha média. Tipo, a gente tem uma linha média facial e os dentes dele não estão nessa linha média, eles estão desviados uns 3 ou 4 milímetros pra esquerda, se não me engano. O que que acontece? Quando esse desvio é menor que 3 milímetros, normalmente ele passa despercebido. A gente olha e não enxerga, certo? A gente não chama atenção. Quando passa de 4 milímetros, isso começa a chamar muito atenção. O outro detalhe é que o longo eixo dos dois dentes da frente, independente deles estarem mais pro lado, eles estão inclinados com relação à face dele. Então isso chama mais atenção ainda. Então é difícil a gente não observar essa característica. Porém, o que que acontece? Que as pessoas fazem, elas aprendem a sorrir de acordo com o seu sorriso. Então tu vai ver que a maioria das fotos dele é uma foto sensualzinha, assim, ele dá uma sorridinha, ele segura um pouco o sorriso. É verdade, ele mostra muito. Então, em algumas fotos onde ele mostra mais, a gente consegue enxergar alguns detalhes. E um outro detalhe ali que ele podia ter corrigido foi aquilo que eu te comentei, os dois centrais, por exemplo, um central é diferente do outro, isso chama atenção. Os dois centrais, eles têm que ser idênticos, certo? Se a gente for ver um central... É o principal, é o principal, é o que a gente foca, os dois da frente. É, o resto só harmoniza. Os dois principais são os dois da frente que vão nos dar a estética do sorriso, certo? Então um central é um pouquinho menor que o outro, ele é meio quadrado, ele teria que ser mais alongado e os dois serem iguais e corrigir o longo eixo. A partir daí, a gente já iria melhorar bastante o sorriso dele. Um outro detalhe é o lábio superior dele, quando ele sorri de verdade, quando ele dá um sorriso bom, a gente vai ver que em alguns dentes o lábio toca bem na parte de cima do dente, em outras regiões a gengiva aparece. Isso cria um desequilíbrio, uma desarmonia entre a parte branca e a vermelha. Isso chama atenção também e que é facilmente de... Sim, na verdade ele se acomodou, já era galã, já tá bom assim... Exato, e tá bem, né? Ele passa, em outros detalhes ele passa bem, ocupa o volume, ele sorri, ilumina, tá bem a parte incisal dos dentes, tá bem alinhado com o lábio inferior. Então passa, passa, passa batido. Tanto que a gente tem que avaliar. Alguma coisa não tá certa, mas a gente consegue observar que poderia melhorar facilmente se ele quisesse. Se ele quisesse, tá tudo resolvido. Sim. Olha aí, a gente poderia ficar falando de muitos sorrisos aqui, mas eu trouxe mais um icônico pra gente fechar hoje, que é o da Julia Roberts, que é um dos sorrisos que enche a nossa tela, a nossa TV, porque ela tem um sorriso largo. Na minha perspectiva, eu não consigo entender exatamente o que faz do sorriso da Julia Roberts tão encantador e tão chamativo e acolhedor, eu diria assim, mas eu acho que é porque é largo. Eu queria que tu me explicasse o que faz um sorriso ser tão maior do que o outro. É a questão da boca, do lábio, o que que é? É, no caso dela é muito parecido com o da Farrah Fawcett, né? O que que acontece? Ela tem um sorriso, o lábio, ele é, o sorriso é longo, ele é largo, ele é grande e os dentes acompanham isso. Muitas vezes acontece da pessoa ter um sorrisão e os dentes serem mais estreitos. Aí o que que acontece? Faz sombra, não reflete, parece que a pessoa não tem muitos dentes. No caso dela não, ela tem um sorrisão, a parte de cima do lábio, o lábio superior, faz exatamente o acompanhamento da cervical dos dentes e o lábio inferior faz das incisais e totalmente preenchido, então fica perfeito. Se a gente for avaliar detalhadamente o sorriso dela, tu vai ver que um dentinho é tortinho aqui, outro tem um espacinho, porém, de maneira geral, fundamental, ele preenche todos os requisitos estéticos e chama atenção e é lindo. Então essas imperfeiçõesinhas, que é o mais difícil da gente conseguir fazer, fazer um sorriso lindo e imperfeito, o perfeito é mais fácil da gente buscar. Agora o natural, levemente imperfeito é mais difícil, certo? O quarto dela é assim. Ele tem imperfeições, porém ele é perfeito e é muito bonito, porque ele preenche basicamente os requisitos estéticos. E tem quem busque assim, ah, eu quero fazer o meu sorriso, mas não quero que fique, que parece que eu fiz. Tem, tem, tem. E aí deve ser os casos mais complicados. É difícil, só que realmente, tu vai trabalhando isso no projeto, trabalha na cera, tu vê como a pessoa gostaria que ficasse, pra depois ir pra parte final. Tem algumas coisas que perdem, por exemplo, vim com espaço entre os dentes da frente, que aí me agride um pouco demais. Então eu tento conversar com o paciente, pra gente tentar alterar. Teve uma época que estava muito em alta, né? Os dentes separadinhos, assim. Muito da época do Ronaldo, né? É, verdade. Do Ronaldo Nazário, né? Agora até ele fechou, nem ele, mas tem... Ele fechou, é, exatamente. É, mas aí quando é muito diferente do que eu visualizo, também eu tento conversar e mostrar que dá pra melhorar. Certo. No primeiro momento, a opinião que mais vale é a minha. Depois, no segundo momento, conforme o paciente vai visualizando, a opinião mais importante é a dele. Aí ele que vai definir. Exatamente. Legal. E eu já aprendi o truque, pra vocês quiserem saber se vocês têm que refazer alguma coisa de sorriso, vocês têm que soltar a parte de baixo do lábio. É assim, ó. Isso. Isso foi muito boa, né, gente? Exatamente. É lábio em repouso. Jábio de lábio em repouso. E aí, se não, como é que é? Se não aparecer... Isso é uma das coisas que a gente avalia pra ver os dois dentes da frente. Sim. A gente tem que soltar a boca e tem que enxergar os dentes da frente. Se não enxergar... Nas mulheres, no sorriso feminino, se a gente pode aparecer até 4mm, de 3 a 4, fica show. Nos homens, de 1 a 2, 3, que daí se torna um sorriso mais masculino. Não tá aparecendo lábio em repouso, tem que tornar esse dente um pouquinho mais comprido. Viu? Fácil. Primeira avaliação já tá feita. Então tá, muito obrigada. E no próximo tem mais papo, mais coisa legal pela frente. Nos vemos. Obrigada, Dr. Gustavo. Valeu, muito obrigado. E tá ponta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti